Oi da Pé, estarei em algum lugar do mundo, hum? Eu estarei em algum lugar do mundo, ó o mato, pessoal. Aqui, estarei em algum lugar do mundo. Oi, José, tu não disseste só vinha pra formiga, tu não viesse com medo. Porque tu sabe que o coco aqui é seco. Viu? Mostra tu como é que anda com o caboclo e ele dizendo pra que veio, viu? Viu, esse nego, véi? Mostra tu, viu, isso? E aí, pra que veio, né, nego, véi? Só gosta de ferramenta assim, ó, véi. Cuida, tu é bom de verdade. A pisada aqui é essa, né? A pisada aqui é essa, amigo, né? Cuida! Tô pro cá, tô pro cá! E assim, a pisada aqui é essa. Cuida! Esqueci o tio a ferramenta de luz. E aí, oi oi oi! E aí, oi oi! Oii! E aí, oi!